Oi, 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 aqui é Calmas Bruce, e esse aqui é The Room. Nossa, eu queria abrir aqueles dois no negócio ali. Ah, já pegou, já pegou na mão, já botou. Será que eu vou dar conta de abrir esse? Nossa. Silos estão entre mim e o contente de... Esses três símbolos, esses três selos, que é a chave, a engrenagem e o olho, tá entre eu e a caixa. Aqui tem a da chave, aqui tem uma que não dá pra ver o que é, aqui tem a da engrenagem, aqui tem mais alguma coisa, e aqui tem o do olho, e nossa senhora, vamos ver aqui em cima. Parece que aqui em cima é só pra abrir mesmo. Vamos lá, essa aqui tem... Assim, assim. O que parece igual... Opa... Será que é tudo desigual? Será que é tudo diferente? Espera aí, vamos ver o seguinte... Espera aí, vamos ver o seguinte... Vamos olhar aqui em cima... Tem uma estrela... Olha... Nossa... Parece ser um... Tá... Não, volta aqui... Volta aqui... Deixa eu ver isso aqui... Ai, ai... Ah, Crown! Tá, tá fácil... Não... Não tem todas as letras... Não tem todas as letras... Não tem todas as letras... Não tem... Não tem... Não tem... Não tem... Então, espera aí... O que que tá aqui? Vamos tentar fazer aqui... Não tem... Não tem... Não tem... Não tem... Não é difícil, hein... Ahm... Como que é? Key... Gear... E ai... Gear... Será que eu consigo falar? Gear? Tem G? Não tem G, né? Tá, não tem G Opa, aqui tem a coroinha Opa, cadê a coroinha? Coroinha, coroinha Coroinha Não, peraí, peraí Aqui tem uma coroinha Ah, um, dois, três, quatro Então tá, um eu já sei o que é Volto aqui Esse aqui agora vai tá mais fácil Esse eu já sei o que é Esse eu já sei o que é Tá faltando esses dois aqui Vamos tentar ver se a gente acha Agora tá muito de graça estranho Não tá tão de graça não Vamos olhar mais Tá difícil Ó, tem um entalho da madeira Só esses dois? Fica aqui Um nó pra quatro números Pra quatro números é demais Fica a tarde inteira Se não se conecta o mecanismo Parece que conecta o mecanismo Opa Alguém botou a mão ali Os números Dois em cima Dois em cima Ó, sete pra cá Cinco pra cá Em cima é dois, ó Dois pra cima Embaixo é Embaixo parece ser oito Embaixo eu posso tentar Deixa eu só ver aqui Dois, né Sete, cinco e dois Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó Aqui vai ter que ser cinco Aqui é sete Aqui é cinco Aqui é dois E aqui é oito Não Sete Seis Ah, que susto Liga esse trem aqui Tá melhorando Que é um Não entendi o que é isso aqui Opa, tem um Cartãozinho aqui em cima Não tem nada a ver Não, peraí, peraí Peraí Tinha uma mãozinha Aqui, ó Um dedinho Marcado A capa tá bem ornamentada Ah, nem Ah, nem Ah, nem Olha 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 Era essa que eu encontrei Muito bem Guardo isso tudo É aqui mesmo Não Cliquei É só pra ver, né Então tá Que isso, cara Aham Que isso, como não Não parece que eu ia mexer Ué Ué Teoricamente Teoricamente, meu filho Era você que tinha que funcionar aqui dentro Mas tudo bem Mas tudo bem Ah, brincou Tem cheiro de queimado Ah, então tá Provavelmente queima Provavelmente queima Ah, brincou Como é que eu faço, hein Não entendi Não entendi Não entendi Como é que eu faço O que que é isso aqui? O disco Não, ele não mexe ali O que que eu faço? Ai, que coisa Difícil Não vai acender aqui, não Não vai acender, né Isso aqui é pra botar algum lugar aqui? Não Difícil demais É Tá trancado Tá bem trancado Então tá É Então tá Aham Estrela ali Não tem nada Aqui Eu não conseguindo Eu já sei Já sei Essa aqui vai ser coroinha E essa vai ser isso aqui Não, não é isso Coroinha Bolinha Coroinha Coroinha Oh, oh, oh Era aqui Era isso aqui, ó Era um de trás A heavy cast iron Uma chave Grande Pesada Onde que Peraí Chave grande Pesada Aqui Aqui Tô vindo aqui Nada 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 Volta, 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 volta Não Nada Não faz nada Não tem nada ver essa chave Consegui soltar alguma coisa Consegui abrir Não Uma chave grande Pesada Será que Aqui, ó Não Dica Ai meu Deus Esse negócio Tá incompleto Looks incomplete Sim, essa tampa aqui Opa Acho que eu vi Eu vi Eu vi, eu vi, eu vi É aqui, ó O que que é isso aqui Vamos ver Não tem nada Que eu faça aqui Nada Que eu faça aqui Também Não Não vai Ligar Isso aqui De jeito nenhum Não 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 Dificílimo O negócio Hein Olha O de cá Eu consegui O de cá Ah, peraí É O de mãozinha Tava ali Mas esse eu já abri, né Que é esse aqui Já abri É o de mãozinha Ai Só tinha que descobrir Esse É verro Incompleto Incompleto Esse tem que Tá incompleto Looks incomplete Não consigo ver Onde que ele tá Incompleto Aqui 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 Olha Olha Peraí Meu filho Peraí 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 Que cagada Isso Minitelescópio Minitelescópio Nossa senhora Minitelescópio Será que tem a mesma coisa aqui? Não Minitelescópio Ah, é aqui É aqui Minitelescópio Peraí Peraí Ah, eu tenho que acertar ele aqui Não Nossa Nossa Peraí 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 Um olho aqui Meu filho Não há nada a ver... Nada? Que dificuldade... Eu quero... Vem cá... Eu precisava... Queria ver isso aqui... Se eu consigo trazer ele até aqui... Não vai... Não consigo fazer mais nada não... Já achei que estava muito longe... Cheguei muito longe... Ai... Mais uma dica... Obrigado... Não... Você precisa de mais pedaços... Ah tá... A gente precisa de mais pedaços para poder montar essa... Essa contraption aqui... Preciso de mais pedaços... Será? Essa é a página do negócio... Olha que eu não tinha visto... Peraí, 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 peraí... Que dica que é? Você precisa de olhar para as partes... Então tá... Peraí meu filho... Não... 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 Opa, opa... Eu vi, eu vi... Aham... Aham... É... É aqui... Tá aqui na minha mão... Aqui ó... Tá ela aqui ó... Ah... Não... Agora é a luz... Agora é a luz... Sai... 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 Eu tenho que olhar e voltar pela parte perdida. Estrela Mais uma dica. Mais uma dica. Três Um dos pés são diferentes de todas as outras. Ai meu Deus do céu. Teve que me dar dica. Um dos pés é diferente de todos. É esse pé aqui. Quadrado, 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 quadrado. Redondo. É esse aqui. Nunca ia viver. Um pedacinho. Já sei o que tem que fazer com ele. É o que estava faltando mesmo. Um pedacinho de pano. Pra poder funcionar aqui. Que isso? Como assim? Como não está funcionando? Contraption working Até isso aqui funcionar Ah, caiu aqui o negocinho Nossa Demorei, mas consegui Eu tenho a sensação que há mais do que eu vejo Será? Trial 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 Trial, perfeito, perfeito Não, não, não Ah, ah Espera, espera, espera Ah, nossa, coisa sinistra Para que isso, cara? Para que isso? Está de graça Agora não tem graça mais, né? Trial 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 Ah, senti, senti, pra cá, ó, não, pra cá, e agora pra cá, aqui, vai pra baixo, aqui, aqui, aí, senti, senti, essa é tão fácil, hum, nossa, que isso, meu amigo, coisa louca, difícil, mas um barquinho, um por dentro, um por fora, tá, e aí, espera, espera, não, 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 espera, vamos ver aqui, barquinho, cadê você, o que que foi aqui, tanananana, ah, meu amigo, ah, tem um cartão aqui, tem um cartão aqui, Macalister, Macalister, Macalister return with the Robin from Egypt, the pattern continues, the Tibetans, called the new element, space, behind us, the Adder, Eater, ah, Adder, e now, de Babilona, tá, Macalister, Macalister, cara, não, eu tenho uma chave na mão, peraí, tem uma chave na mão aqui, não, a chave, Nossa, gaveta, deixa a gaveta, peguei na chave, peraí, a chave, 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 olho, chave, chave, será que é isso, não, ah, não, peraí, peraí, chave, 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 entra aqui, ó, chave, tá de graça, por enquanto, tá de graça, pelo amor de Deus, opa, Por que é o negócio aqui? Cadê? Ah, mais um bilhetinho, ok, deve ser muita besteira, não, Nossa Ok, não, não, não Volta Guerreiro, opa Ah, pegou um anel, eu nem vi O anel tava nele Parece uma chave aqui Ah, tá Não, não, não Aham Ah, meu Deus do céu Ah, um anel, um anel Peraí, anel? Não tem nada a ver aqui Pergunta O próprio anel, tem coisa no anel Vamos lá Ah, tá O anel Então, peraí Safe dial Aqui Exatamente Não 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 Aqui Aqui, cara, vai lá Achei você Isso Então, tá Vamos lá Aqui Aqui Nossa, tá ficando muito legal Tá, essa dá pra fazer com todas Então, dá assim, ó Zero Um, dois, três, quatro, cinco Opa, cinco Tô voltando no zero Um Um, dois, três, quatro, cinco E um Dois Ó, tô quase no meio já Cinco, quatro, cinco Pronto Foi de muito fácil A large only shape object Ah, é aquela É aquela Nossa E essa fica de qualquer jeito Então tá Essa é muito doidona Onde que tem que abrir um negócio aqui que eu vi Tem um negócio pra abrir que eu sei Tem uma chave Não, tem uma chave louquíssima, maluca Da em cima já foi Da em cima já foi Da em cima já foi Já foi, já foi, já foi O que que é isso aqui, né Que a gente não sabe ainda Não parece que vai mexer Aqui já abri Já abri Ele já foi Nossa Onde que essa chave vai Isso, 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 isso The keyhole on the front Changed shape Maybe this key would fit Não, peraí, peraí, peraí The keyhole on the front Changed shape Ah, tá Essa aqui Não, mentira, cara Então tá É Vira aqui a chave Eu quero tipo um sapinho Então se eu olhar ela de frente Ó Quase Não Assim Eu já tô nela Ó O rabinho é pra cá Tá Opa Rabinho é pra cá Peraí, como é que é o rabinho? Reto ali Tá, já tá pronto Perfeito Para, né Na verdade O jogo Viajo-jogo Eu que tô certo Aí, ó E mexe Esse lado também Nossa Que legal Então tá Agora vai Tá perfeita De novo Mudou lá dentro Sim Play with the star emblem É aqui É aqui Nossa Nossa Uhum A segunda série Está aberta Só uma outra Para ir Ainda tem mais um Meu Deus do céu Onde? Ah, foi onde que eu abri? Nossa Pelo amor de Deus Galera Esse vai ficar pro próximo episódio Falou Eu paro aqui Depois a gente volta Falou galera Até mais Bye bye Tchau